Final de semana pede o quê? Final de semana pede aquela macarronada, aquele macarrão com muito molho, aquele macarrão bem suculento pra você terminar o prato e fazer o quê? Pegar aquele pãozinho e passar na borda e se empanturrar. Hoje nós vamos fazer uma macarronada pro seu domingo ficar mais feliz com molho de linguiça e lombo de porco maravilhoso! Fala pessoal, vamos começar então pelo molho. Vamos colocar um azeite aqui na frigideira. Aliás, eu gosto de usar uma wok, mas se você não tiver uma wok, use uma panela normal sem problema. Vamos empanturrar aqui com um pouquinho de azeite. Eu tenho um lombo aqui já temperadinho, eu comprei esse lombo temperado. Vamos cortar esse lombo então em cubos. E vamos colocar esse lombo já pra fritar aqui na nossa frigideira. Enquanto o nosso lombo frita, eu tenho linguiça toscana, que nós vamos simplesmente tirar a linguiça de dentro da tripa. Então vendo a tripinha, dá aquela apertada. E agora vamos colocar essa linguiça já dentro da frigideira. Eu estou usando três gominhos aqui, tá? E aí pra temperar tudo isso, cebola e alho dentro da panela. E pra dar aquele gostinho no nosso molho, linguiça, lombo, pede o quê? Pimenta calabresa. Pessoal, e agora vamos começar a encorpar nosso molho. Vamos usar um bom extrato de tomate, meia lata de extrato de tomate ou uma daquelas pequenininhas é o suficiente. Mistura bem isso daqui pra toda essa linguiça, esse lombo, incorporar no molho. Como é bem ácido aqui o molho de tomate, vamos colocar um pouquinho de açúcar pra dar aquela caramelizada. E agora pra gente terminar nosso molho, água pra começar a espessar esse molho. Vamos mexer, esse molho vai ficar bem vermelhinho. Pessoal, agora vamos esperar levantar a fervura aqui. Assim que levanta a fervura, ou você conta aí uns quatro minutinhos com ele fervendo e vai mexendo pra não espirrar pra todo fogão. Ou então, você espera ele reduzir pela metade, ele vai dar uma bela engrossada. Eu não quero um molho daqueles ralos, eu quero aquele molho bem encorpado, aquele molho que vai aderir bem na sua massa. Então vamos deixar ele reduzindo aqui. E depois tem um segredinho pra você dar um brilho nesse molho, pra você dar um toque especial. Então fica com a gente aí até esse molho reduzir. Que aliás, tá gostando desse vídeo até aqui? Tá achando ele bacana? Não esquece então, clica aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você receber todas as notificações. E não esquece de interagir aqui com a gente, deixa algum comentário, qualquer coisa. Que aliás, como que vocês gostam da macarronada de domingo? Molho branco, molho vermelho, a bolognese, ao sugo. Deixa aí, eu sou apaixonado por um bom bolognese. A bolognese é tudo de bom, gente. E esse molho aqui não fica atrás do bolognese não, viu? Vocês vão ver que esse molho aqui vai ficar maravilhoso. Eu já tenho aqui uma água, 3 litros de água, a minha água tá fervendo, já coloquei o meu sal grosso. E agora vamos colocar uma boa massa aqui. você vai pegar a massa que você vai fazer, ou espaguete, ou talharim, você vai dar uma torcida, segura aqui e torce. E ele vai ficar tipo uma flor. E aí você vem aqui e solta. E aí, tá aberto. Às vezes ele forma uma flor, mas ele já se acomodou na panela. Agora ele vai descer sozinho. E uma dica que você nunca deve fazer. Sabe o que que é? Presta atenção! Colocar gordura na água. Tem gente que coloca um fio de azeite, um fiozinho de óleo, fala, ah, o macarrão assim não gruda. O macarrão não vai grudar e nada vai grudar no teu macarrão. O molho vai, macarrão pra um lado e molho pro outro. Então, nunca se deve colocar gordura na água de macarrão. Aliás, quem aí coloca? Vamos ser sinceros. Quem coloca azeite ou óleo na água do macarrão? Deixa aí que eu quero saber. Agora você vem com uma espatulazinha, um pegador, dá uma mexida pra tudo se acomodar na panela. Vai levantar a fervura de novo. E aí você vem de novo e dá uma mexida. e não precisa mais mexer porque isso daqui não vai grudar. Essa minha massa tem um cozimento de 11 minutos. 11 minutos. Eu vou escorrer, colocar numa travessa e nós vamos deixar aquele molho que tá reduzindo. Sabe fazer o quê? Fazer... Ai, que desir! Ai, meu Deus do céu! Escorrendo nesse macarrão. Sabe o que combina com esse macarrão aqui? A salada de maionese, a salada de batata, como vocês quiserem chamar que eu fiz na receita passada. Perdeu a receita passada que eu sei. Sabe o que você vai fazer? Assiste esse vídeo até o final e depois você vai assistir o vídeo de salada de batata que completa esse prato de hoje. Então, assiste aí esse vídeo aqui até o final e depois não perde, hein, gente? O nosso molho já deu aquela super reduzida. Olha como ele já tá bem encorpado. Olha como tá bem denso aqui já. E sabe qual que é o segredo? Manteiga. Vamos colocar 25 gramas de manteiga aqui. Quem assistiu o vídeo aí que eu fiz aquela polenta cremosa e eu usei pra encorpar manteiga, deixa o like no vídeo que eu quero saber quem que assistiu, quem que não perdeu aquela polenta cremosa. E, aliás, fez a polenta cremosa, fez qualquer receita do canal, faz o seguinte, tira aquela foto linda no Instagram, posta com a hashtag receitas do Perrone que vocês todos estão aparecendo nos meus stories que é simplesmente um prazer eu postar vocês nos meus stories. Não me segue no Instagram? Segue a gente nas nossas redes sociais que está aparecendo aqui embaixo também. E olha, olha como ficou brilhoso, olha como ficou grossinho o nosso molho. E agora, pessoal, vamos fazer o quê? Vamos montar a nossa travessa? Olha, 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 olha o cheiro que está subindo aqui é maravilhoso. e para quem tiver salsinha, acrescenta a salsinha agora, dá mais uma mexida que vai ficar delícia. Eu tinha a salsinha, mas jogaram a minha salsinha fora, não tem problema. Vou desligar aqui e vamos montar o nosso prato. e para o nosso prato. E aí Bom pessoal, tá aí Nossa macarronada Com molho de linguiça E lombinho temperado Aliás, eu sei que você vai colocar Perrone, se eu não tiver Se eu não tiver o lombo, posso substituir Pode substituir Aliás, deve substituir Para o que você quiser, pode colocar tirinha de carne Pode só fazer com linguiça Pode fazer Com um pouquinho de frango desfiado O que você tiver na geladeira Se você tiver, por exemplo, presunto, coloca presunto Bacon, coloca bacon Vai ficar delicioso Vamos provar isso daqui então, pessoal Vai, que delícia Tá super apimentado Mas tá um apimentado gostoso O molho Ele tá ácido Tomate na medida certa Tô sentindo a linguiça Tô sentindo o lombo O lombo Dá uma engrandecida Na massa Cara, ficou Simplesmente Fenomenal Aliás, gostou? Agora você pode me falar Gostou desse vídeo? Então não esquece Deixa nos comentários Eu quero saber qual é a tua massa preferida de domingo E se domingo você come outra coisa Aqui de domingo é sempre massa Um frango assado Uma salada de batata Que, aliás, agora é a hora De você terminar esse vídeo E maratonar Assistir o vídeo da salada de batata Conhece alguém que gosta de culinária? Se você aí Conhece alguém que gosta de culinária E se você gostou de qualquer receita Compartilha com uma única pessoa Imagina se todo mundo que assiste o canal Compartilhar com uma única pessoa O canal O canal vai crescer O canal vai se desenvolver Mas não precisa falar pra pessoa se inscrever Deixa que com essa pessoa eu me viro Eu garanto meus pratos Eu garanto Que ela vai se apaixonar pelo canal E vai começar a fazer parte da nossa família Então é isso aí, pessoal Eu vou ficando por aqui Muito grato pela companhia Eu vou terminar de comer aqui Minha macarronada Olha isso